Música Pátria, Pátria, tribunais de nossa nação Glória ao povo e aos heróis da nossa liberdade Pensemos no mundo do realismo Reinajo, salvajúvel é o rei Era livre, como livre Dá, dá o nosso coração Pátria, Pátria, tribunais de nossa nação Pátria, Pátria, tribunais de nossa nação Pátria, tribunais de nossa nação